Fala empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vim falar pra vocês como eu consegui faturar mais de mil reais em apenas quatro dias. Eu vim falando há um vídeo atrás sobre uma metodologia que eu venho aplicando no meu canal e outros canais que eu também estou aplicando, tá? E eu venho trazendo esse vídeo sobre a metodologia que eu utilizo. A metodologia seria o curso Afiliado Mestre do YouTube. Como que ele funciona mais ou menos? Ele é um curso que vai te ensinar os erros das pessoas que tentam vender no YouTube, mas eles não conseguem vender porque cometem certos erros que o YouTube já tem sido atualizado e as pessoas ainda batem em cima desse erro, né? Porque não precisa agora explorar e não precisa ter investimento financeiro pra isso. Muitas pessoas pensam que é só investindo no YouTube. Você pode ganhar de certa forma, de forma gratuita mesmo, de forma orgânica, fazendo apenas vídeos na internet, tá? O que você pode estar fazendo com esse curso? Ele vai te ensinar como você pode estar fazendo essa exploração de palavras-chave e aplicando dentro do seu canal no YouTube. Aqui eu vou mostrar pra vocês o acesso do treinamento, tá? Que eu tenho, se vocês verem aqui. Vou apagar essa parte dos contatos, né? Que eu não posso mostrar. Tá? Aí aqui vai ter, ó, Afiliado Mestre do YouTube. Aqui haverá alguns módulos, tá? E continuando o que eu estava falando, ele vai te mostrar como você pode montar um canal de nicho com essas palavras-chave, com uma estrutura em cima dessa palavra-chave que você escolher em cima de um tal nicho. Por exemplo, um nicho de ganhar dinheiro online. Dependendo qual tipo de modelo de ganhar dinheiro online, você pesquisa na ferramenta de palavras-chave e depois você pode estar escolhendo as palavras-chave corretas e montando o seu canal em cima disso. Ele vai te ensinar também você criar o seu avatar. O avatar seria o seu público-alvo. Quem é a pessoa que você quer atingir com esse tipo de vídeo? Você criando um canal engajado pra poder atingir determinado nicho, você consegue atingir a pessoa que você quer e, consequentemente, você tem a sua venda como afiliado, tá? Sendo que no módulo 2, no módulo 3, na verdade, e 4, ele vai ser apenas liberado após as eleições que ele falou. Então, é de uma forma bem simples e rápida de criar conteúdos de valor. Você tem que criar conteúdos em vídeos persuasivos que vai convencer a pessoa a comprar esse seu produto digital, esse infoproduto que você oferece a ela na descrição. E pra isso que aconteça, de forma de piloto automático, você não precisa ser um especialista em copywriting ou editor de vídeo pra poder estar fazendo o vídeo. Mas não, simplesmente você faz vídeo sem aparecer, como eu estou fazendo agora. A intenção de não aparecer no meu rosto é pra isso mesmo, tá? Pra mostrar pra vocês que funciona vocês fazerem essa forma e como você pode subir os seus vídeos de forma estratégica e correta, tá? Bom, já falei sobre a USO para YouTube, que vai mostrar pra vocês como trabalhar a USO dentro do seu canal, nos seus vídeos. Como você pode estar fazendo títulos irresistíveis, tá? Eu não vou abrir aqui, pessoal, os módulos. Até mesmo tem um aqui já aberto aqui, né? Mas não vou abrir os outros porque, pelo fato de não ter permissão, né? Do próprio produtor ficar abrindo as abas pra mostrar ao público, tá? Mas, você pode mostrar, no caso, títulos irresistíveis pra pessoa que vai querer comprar o produto. Você mostrando esse título irresistível, ela vai querer clicar no vídeo pra poder assistir, tá? Então, você também vai aprender a fazer miniaturas, como, por exemplo, isso aqui é uma miniatura. Tá mostrando aqui no vídeo, ó. Vai mostrar uma miniatura pra pessoa clicar no vídeo. Você vai aprender a fazer isso também. E no módulo 5 e 6, você vai aprender como você pode duplicar essa metodologia pra que você aumente ainda mais os seus ganhos, a sua receita dentro do seu negócio online, tá? Então, falando pra você mais ou menos. Eu vou mostrar aqui um resultado dentro da Hotmart. Só um minuto. Aqui o acesso da Hotmart. Já tá logado, tá? Bom, pessoal. Eu tô aqui na tela da parte de vendas, né? Que eu efetuei. E eu vou mostrar pra vocês aqui. Vou fazer um filtro do dia 21, tá? Eu vou colocar dia 20 pra vocês verificarem que não é mentira. Eu vou ficar rodando aqui o mouse, ó. Beleza? Aí eu vou colocar pro dia 21. Pra vocês verificarem que em 4 dias eu fiz mais de R$1.000 como afiliado. Bom, esse aqui foi a amostra pra vocês, ó. R$1.088, mais de R$1.000 como afiliado. E no dia 21 do 10 até no dia 24 do 10, tá? É apenas 4 dias aplicando essas metodologias que está ensinando nesse curso Afiliado Mestre do YouTube, tá? O que vocês podem estar fazendo? Vocês vão estudar esses cursos que eu falei alguns módulos que vão estar aplicando pra você. Mas também, eu falei no vídeo passado que eu estarei dando 16 bônus Pra quem quer adquirir esse curso até dia 31, tá? Dia 31 vai ser, se eu não me engano, terça-feira. Quarta-feira, na verdade. Se você adquirir esse curso até dia 31 e efetuar, no caso, a confirmação de pagamento até dia 31 Aí eu te dou esses 16 bônus pra vocês possam estar estudando. Mas daí você pergunta, tá, Diogo, mas quais bônus você vai dar? Bom, vou mostrar aqui, ó. Aqui eu já preparei esse bônus, tá? O que que seria? Eu vou mostrar o que um afiliado vende, como ele vende, qual nicho você pode começar Quanto investir começando no marketing digital Como começar no marketing digital O marketing digital começa agora, mas não sei como começar Tem gente que não sabe como começar no marketing digital Então essa é uma resolução que eu vou falar pra vocês Não tenho resultados com vendas para mostrar E o que que fazer? Eu vou ensinar aqui pra pessoas que estão começando agora Não tem resultados com marketing digital e ele precisa pra poder vender, digamos assim Não, não é necessário você ter resultados pra poder vender, tá? Eu vou ensinar aqui pra vocês E também tem a parte de se o marketing digital está saturado Não está saturado, tá, pessoal? Eu vou mostrar pra vocês e vou comprovar pra vocês Que não está saturado Outra coisa também, eu vou dar uma aula específica também para o YouTube Aqui o próprio curso, ele fala sobre o YouTube Muitas coisas que o curso fala Eu vou dar também mais uns complementos aqui pra vocês, tá? Um curso aula 1, 2 e 3 De SEO para YouTube, tá? Totalmente gratuito pra vocês que eu estou dando E também uma mini vídeo aula que eu vou mostrar a estrutura por dentro Na minha estrutura de marketing digital por dentro Tá? Eu vou mostrar tudo o que eu fiz Mas também mais 1, 2, 3, 4, 5 bônus De download, de e-books Para que você possa aprender Uma delas serão 7 dicas infalíveis para criar um canal de sucesso 10 dicas de marketing digital Super bônus para um cronograma de trabalho Esse aqui é um super bônus Porque eu vou ensinar passo a passo Em 30 dias O que você pode estar aplicando no seu negócio online Mas também um guia definitivo Como você criar sua audiência sólida no YouTube E mais os meus 10 maiores erros dentro do marketing digital O que eu posso fazer no caso Pra poder estar fazendo da forma correta dentro do marketing digital Bom, esse aqui pessoal Eu vou dar um exemplo pra vocês aqui Ó, eu tenho um canal também Vou mostrar aqui porque eu trabalho com isso também Esse aqui é um outro canal que eu tenho Eu acabei de criar esses dias Vou até comprovar pra vocês aqui Foi alguns dias atrás que eu vim criando Faz 8 meses atrás Primeiro vídeo que eu fiz Depois 7 e tal Isso aqui foi faz tempo E depois eu vim aplicando algumas outras coisas Eu vou começar a aplicar também as mesmas técnicas dentro desse canal Eu vou colocar essas técnicas do YouTube Dentro desse canal Aqueles resultados foram de outro canal que eu apliquei E vou aplicar também nessa da importação certa Esse canal se vocês não sabem Eu falo sobre importação e revenda no mercado livre Tem bastante sacada aí pra quem gosta de produtos físicos Mas a intenção desse vídeo é mostrar que eu aplico Em todos os meus canais no YouTube Esse treinamento afiliado mestre do YouTube Eu já completei aqui 21% do concluído Porque eu estava assistindo algumas outras coisas aqui Mas já está valendo muito Porque não assisti essas primeiras Porque tem coisas aqui pra mim Que no começo eu já sabia muita coisa Claro que depois vou voltar pra vez daqui Não aconselho pra quem que está começando A trabalhar com o YouTube E pular essa parte Mas veja todas as partes Todos os módulos Todas as aulas Pra que você possa aprender a vender com o YouTube Então esse aqui foi o resultado que eu tive Com o marketing digital Bom, aqui foi uma sacada pra vocês Pra que vocês possam aplicar Muitas pessoas vão dizer Ah, Diogo, mas você não falou nada Tá bom, pessoal Vou mostrar pra vocês Uma das coisas que vai ensinar Aqui ele vai ensinar Como você pode estar fazendo Essa descrição Pra você estar mostrando pras pessoas Tá vendo esse vídeo aqui? Esse vídeo tem uma miniatura também Cinco anos que faço isso Sacada São umas coisas que as pessoas gostam de ver Por exemplo aqui As miniaturas aqui Que eu faço no caso São coisas que vai chamar a atenção da pessoa Ele ensina você a fazer isso também As miniaturas As palavras-chave Que você vai ter que colocar aqui no título Dentro do vídeo também Você vai aprender a fazer tudo isso Pra poder fazer um canal top mesmo E assim você ter muito sucesso com o YouTube E vender como afiliado também E quem sabe Você ganhar também monetizado o seu canal Tá ok? Bom, esse aqui foi um vídeo Que eu vim trazer Venho trazer pra vocês A metodologia que eu utilizei Pra gerar mais de mil reais E oitenta e oito e cinquenta e nove Com marketing digital Bom, aqui até o dia vinte e um a vinte e quatro São quatro dias que eu apliquei E deu tudo isso daí Então imagina o potencial Que você pode aplicar No seu negócio online Ou pra que você está com dúvida também E você não sabe como começar Eu aconselho fortemente Que você comece com o YouTube Atualmente o YouTube É a melhor plataforma Pra você começar De forma gratuita E se você queira Realmente Eu vou deixar aqui na descrição Pra que você possa Estar iniciando ainda hoje Lembrando pessoal Hoje é dia vinte e seis E vou estar com essa promoção Até dia trinta e um Tá ok? Então se você queira Realmente aproveitar Os meus dezesseis bônus Como um presente pra vocês Que eu vendo normalmente Esses bônus aqui Por quatrocentos reais E eu estou dando De graça Pra vocês Tá? Então aproveite Essa promoção Não percam Porque esse bônus É único Até dia trinta e um Eu vou cortar esses bônus Eu não vou dar pra ninguém Depois do dia trinta e um Quem adquiriu esse treinamento E é sério Eu não vou dar pra ninguém Tá? Então eu vou deixar por aqui Esse meu recado Espero que vocês tenham gostado Realmente Um forte abraço Diogo Mitsuda Fica com Deus E não se esqueça Link na descrição Se inscreva no canal E deixa o seu like também Forte abraço Tchau, tchau Tchau, tchau